Diretamente de algum lugar qualquer Pra todos os desbocados do Brasil e do mundo Sua balança é assim McMan's in the house, neguinho Serol é sempre, sempre fininho Para um pouquinho, mano, vira Nos sapatinhos, samba com fé pra vencer Ah, onde o vento faz curva Miguel Pra vencer Onde tão as botas do Judas Ah, Miguel Eu passo raso no compasso, eu disfarço Tô descalço, saboado, de chinelo que arrasta Eu tô na rua, eu tô na chuva de cabelo molhado O meu traço é meio torto, mas eu sou esforçado Deixará água de coco Quando o coco tem água docinha Descanse um pouco do sufoco que amaga sua vida Um sal grosso pros encostos fugirem da pista É perigoso porque hoje eu que sou motorista Para um pouquinho Manda o Miguel Vai, vai No sapatinho Samba com fé Vai, vai Para um pouquinho Manda o Miguel Motorista No sapatinho Samba com fé Eu dou carona pros amigo E pra quem for de boa fé Tomo uma serva Troco ideia Ou tomo café Eu faço festa Com motivo Ou sem motivo Qualquer Como é que é? Samba no pé Ou até Fazendo zigue-zigue-zague Com axé É o xalá Sacudinho Sacudinho Sacudá Sacudri Paraposta Zeriguedon Minha mulher É do balaco O barco Pra ela é com o tempo Ela conhece o ponto fraco Levanta o voo Bem alto E com o rosto É perigoso Porque hoje eu que sou O piloto Para um pouquinho Manda o Miguel Vai, vai No sapatinho Samba com fé Vai, vai Para um pouquinho Manda o Miguel Aí piloto No sapatinho Samba com fé Ae! Vai um pouquinho O PP Manda o Miguel Cesar Maia Cidade da Música Manda o Miguel Acabou o tráfico Não tem Manda o Miguel Vem E as milícias Também não existem O brasileiro quase não paga imposto E não há desvio de verba Destinado à saúde e educação A mídia aqui fala toda a verdade Produto nacional tombado Pelos políticos daqui Miguel O famoso caosinho Para um pouquinho Popularmente conhecido como Argentinho brasileiro, né? Para um pouquinho Manda o Miguel Pá! 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 No sapatinho Samba com fé Pra vencer Aonde o vento faz cura Miguel Pra vencer Pra vencer Onde estão as botas do judez? Coelho Coelho Salve Obrigado.